D E aí A mídia nem acerca, cita bolegruba Style e me DJ, boci me dei log Usami buscavá por bailar e por Tiktok Andouta e Dia Mi Añabu Minda Give up Quando eu venho a sair daqui, eu vou fazer um lip gloss Estar de Mary Jane, mas eu me deixei de logo Mas eu gosto de ir para o palo de Tik Tok E todos os dias eu não me engano, eu não me deixei de ver Uma mulher que eu estou com um avião, o outro coração, eu estou com o ladrão de um cubo Stackbox, cubo, mãe, quem não porquê? Tempo pouco e mal, o cubo é que passa a todos os dois Quedá-te logo, tem o site, não tem um siluco, vai comigo, tem o logo, vou for life E eu vou melhorar, eu vou para a minha própria vida E porque era amizade, eu vou em um globo, tem o site E não se cana, mas de negu, homem, não tem perguesa Show-me o love, de negu, é o f***, não pensa Caminata, tu me hinta, na bozão, te enfrenta Na bozão, te enfrenta Mas me ganha cerca, e double lip gloss Estar de Mary Jane, botei me den lock Mas a mim custa, vai para bailar e botec talk Ando te dia, me anabou, me te give up Mas me ganha cerca, e double lip gloss Estar de Mary Jane, botei me den lock Mas a mim custa, vai para bailar e botec talk Ando te dia, me anabou, me te give up De nada, pensa em riba, vou me rinda, trem, bang Norbo, riba, tec talk, off, riba, instagram Mô, que ganha cerca, buando, test, bolep Não, me degraba, broma, cuba, assa, dê-me, clep Não, me degraba, beatable guy Que é me mamba, no vibe No worry, me que não papo, é te nem me mamba, no try Não, me lago, mam, me rabo, já, ma custa, vou vai Pensa em cada biabo, post, me deprame, cutre, like Eu gosto, abo, na story, te saca, a lenga, tenta-me Babo, de biquini, maia, coita, quem tá-me Saigo, bota, pa, semana, mô, body, da, special Com mô, beira, homo, squab, dispensa em De nada, me negra cerca, de double lip gloss Style, de Mary Jane, bo team, it ain't lock Cos, ami, busta, wa, papai, lari, ba, tec talk Ando te dia, me anabou, me te give up De nada, me negra cerca, de double lip gloss Style, de Mary Jane, bo team, it ain't lock Cos, ami, busta, wa, papai, lari, ba, tec talk Ando te dia, me anabou, me te give up Let go Nana, 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 na, nana Yeah, yeah